A CIDADE NO BRASIL Faz lá aquela cena Agora está cansado Mete para o outro lado Ele já está cansado Põe aqui mais pertinho Põe mais pertinho que ele está cansado Põe mais pertinho que ele está cansado A CIDADE NO BRASIL Vai. Já chega, já chega o teu tempo